Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aquele sorteio lá que eu tinha prometido pra vocês Eu já estou aqui com o meu canal muito aberto, tá? E hoje eu estou com a ferramenta pra fazer o sorteio Pessoal, eu peço desculpas porque eu não planejei muito bem Então assim, eu não consigo fazer o sorteio ao vivo Mas eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo E se vocês gostaram, eu peço esse seu like E comente aqui pra eu estar sabendo pra eu poder fazer um novo vídeo E aí pessoal, se eu for fazer o final, eu vou fazer tudo certinho Eu vou marcar um dia e um horário pra que a gente possa estar entrando ao vivo E fazer mais certinho pra vocês terem confiança Mas pode deixar, se o nome quer aparecer aqui, é o nome que vai ganhar, tá gente? Eu vou gravar aqui tudo bonitinho pra vocês Vou mostrar o dia e a hora, tá? Pra não ter dúvidas E é isso, tá bom pessoal? Então, bora apertar o meu computador Bom pessoal, eu estou aqui na minha conta, tá? Vou mostrar pra vocês o dia e o horário Aqui, tá? Hoje é dia 20, 11h50 E a gente vai aqui no horário de Brasília pra vocês verem tudo certinho Eu vou aqui colocar pra recarregar Aqui, tá vendo? Então vamos começar Então eu vou sortear desse vídeo, né? Que foi o vídeo E aqui, ó, é pra escolher todos os comentários, tá bom? Canal Fitness Que ganhou O comentário foi Parabéns E é isso, pessoal Aqui, ó Não passou nem um minuto É super rapidinho, galera Pera, eu vou atualizar aqui pra vocês verem Tá? Aqui não tem nenhum corte Atualiza Tá atualizando Atualizou Não passou nem um minuto E foi o canal Fitness Aqui, ó Foi este canal aqui que ganhou Porém não foi esse comentário O canal... Aqui Foi este comentário aqui Eu vou mandar uma mensagem Tá? Eu vou digitar aqui a mensagem Como eu tô segurando no celular Eu vou digitar E quando terminar de digitar Antes de enviar Eu vou ligar a câmera de novo, tá? Pra mostrar pra vocês Bom, pessoal Aqui, eu terminei de escrever Eu coloquei parabéns Você foi sorteado Para o Pix de 100 reais Muito obrigada Pela sua participação Poderia me enviar Sua chave Pix Aleatória Pra não comprometer Os seus dados aqui Fico no aguardo Gente, eu vou pedir A chave aleatória Porque se eu colocar Número de telefone, né? Eu vou estar expondo O número de telefone De uma pessoa Que daí tem WhatsApp Enfim E-mail também Pra não expor E principalmente, né? CPF, né, gente? Então, vou ver aqui Se ela tem uma chave Pix Aleatória Pra estar me mandando aqui Bom, pessoal Aqui tá o comentário Da pessoal Ela deixou aí A chave Pix Aleatória Como aqui não tem A opção de copiar Eu vou ter que Tá digitando O A E copiando Pra então fazer O Pix Tá bom? Bom, pessoal Eu tô aí colocando o valor E aí eu vou colocar A chave Pix Aleatória Bom, foi essa pessoa Que ganhou Tá? Eu vou deixar O nome dela cortado Só vou deixar Só o nome Só o nome Eu vou deixar só o nome E vou tirar O sobrenome Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E aí E aí